Após esta derrota por 8-0, como é que foi dirigir isto tudo aqui com os teus colegas? Acaba por ser sempre um bocado mais complicado, tendo em conta que nunca é bom sofrer 8 golos. Uma derrota já é mal, quanto mais sofrer 8 golos. Acho que temos de melhorar, porque já é a segunda derrota e temos de ganhar o próximo jogo. Diz-me uma coisa, qual é que é o incentivo que lá dentro vocês vão ter para o próximo jogo correr melhor? É, apoiar uns aos outros, não é claro, porque tenho o incentivo, é só querer ganhar e não ir para casa, pelo menos com uma vitória. Ok, mais uma coisa, ainda há expectativas para que consigam fazer um bom resultado e um bom caminho aqui no torneio? Vai ser mais complicado, mas ainda tudo pode acontecer. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.